Vinícius Júnior foi injustiçado na Bola de Ouro 2024, mas... Por outro lado, o jogador não deixa de ostentar uma série de luxos no seu dia a dia. Por isso, nesse vídeo você vai saber tudo sobre a vida luxuosa de Vinícius Júnior. Carreira Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, ou como é mais conhecido, Vinícius Júnior, nasceu em 2000, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Seu começo no futebol não foi fácil e deu seus primeiros passos no futebol em uma escolinha de sua cidade. Ele foi para a base do Flamengo em 2005 e seu primeiro destaque foi na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017. No mesmo ano, ele foi jogar pelo time profissional e, na sua segunda partida, ele foi anunciado para o Real Madrid por cerca de 45 milhões de euros, equivalente a 245 milhões de reais. Entretanto, por ser menor de idade, a sua transição completa aconteceu apenas em 2018, quando se tornou maior de idade. Enquanto jogava pelo clube da Gávea, Vinícius contribuiu para a conquista da Taça Guanabara e foi ganhando relevância no time. Assim que mudou para o time europeu, Vinícius começou jogando pela equipe B e rapidamente demonstrou talento para jogar como titular, apesar disso não ter acontecido. Apesar de ter demonstrado talento desde pequeno, o jovem sempre teve problemas com as suas finalizações. Mas, já em 2020, o resultado de sua melhora veio. Com destaque na campanha do La Liga, a Champions League, o jovem carregou o troféu ao lado de vários brasileiros. Em 2019, o atacante foi convocado para a categoria de base da seleção brasileira. E em 2022, foi chamado para compor o time brasileiro na luta pelo Hexa, com apenas 22 anos, sob comando do técnico Tite. Além de contar com números incríveis na carreira, Vinícius Júnior renovou seu contrato com o Real Madrid até 2027. E receberá o salário anual de 10,5 milhões de euros, o equivalente a 56,3 milhões de reais. Até o final deste ano, ele pode se tornar o segundo maior artilheiro do time europeu, ultrapassando o outro brasileiro, Roberto Carlos, que soma 69 bolas na rede. Em sua quarta temporada no gigante espanhol, Vinícius Júnior foi campeão do Mundial de Clubes em 2018 e 2022, levou duas Supercopas da Espanha, 2020 e 2022, Champions League de 2022 e a Copa Rei da Espanha de 2023. Ufa, haja conquistas, hein? Polêmicas Apesar de todo o seu sucesso, a carreira de Vinícius Júnior não começou muito bem no time espanhol. Após um jogo impressionante contra o Mallorca, na Espanha, o craque do Real Madrid foi criticado pelo seu estilo de jogo. Num programa espanhol, Pedro Bravo, o presidente da Associação Espanhola de Empresários e Jogadores, atacou o jogador, pedindo para ele parar de fazer, entre aspas, macaquice. O impacto foi imediato em várias celebridades de jogadores, como Neymar e Pelé, defenderam um brasileiro em suas redes sociais, que também se pronunciou, postando um vídeo de dois minutos explicando que sofreu racismo e xenofobia. Um tempo depois, Giuseppe Pedrerol, colega de Pedro Bravo, se pronunciou com um texto bastante controverso. Nele, o jornalista diz, Recentemente, em um jogo do campeonato espanhol, o atacante brasileiro foi vítima de insultos racistas vindos de um torcedor do time rival. Apesar da expulsão do torcedor e manifestação do Sevilha, em apoio a Vinícius Júnior, ainda não houve punição criminal. Diante da situação, Vinícius Júnior se pronunciou ao final e disse, Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19 e contando. Mas a luta do brasileiro contra a discriminação ganhou uma dimensão ainda maior após ele não aceitar os insultos recebidos em jogo contra o Valência. O caso ganhou grande repercussão, provocou a reação da La Liga e gerou um processo na justiça espanhola que ainda está aberto. Situação triste e bem complicada, não é mesmo, gente? Isso não deveria acontecer. Premiações Em contrapartida aos momentos infelizes que viveu, Vinícius Júnior venceu o prêmio Sócrates no Bola de Ouro de 2023. O troféu, criado em 2022, homenageia o jogador brasileiro Dr. Sócrates por seu envolvimento na democracia corintiana na década de 80 e reconhece iniciativas sociais ligadas ao esporte na atualidade. Vinícius Júnior ganhou o prêmio por causa do seu trabalho com o Instituto Vinícius Júnior, organização que o jogador abriu no Rio de Janeiro que ajuda crianças que vivem em condições de pobreza através do esporte. Em seu discurso, Vinícius Júnior disse que está sempre pronto para falar e combater o racismo e que fará isso através do seu trabalho com as crianças para que elas tenham um futuro melhor. Muito nobre da parte dele, não é mesmo? Acho que essa história merece até um joinha, hein? Já deixou o seu aí no vídeo? Mansões Mas não é só de polêmicas que vive Vinícius Júnior, já que o jogador também gosta bastante de esbanjar luxo. Em 2021, ele começou a construção de sua mansão inspirada na casa de Mangaratiba, na costa verde do rio, de Neymar. Avaliada em 20 milhões de reais, a casa tem piscina climatizada, duas saunas, academia, ampla sala de jantar, salão de jogos e campo de futebol. Um verdadeiro palácio, não é mesmo? Luxos exagerados Em maio de 2022, desembarcando no Stage de France, Vinícius Júnior chegou em grande estilo. O jogador estava usando um relógio Gagá Milano Kirk Turbillon, feito em ouro branco com 460 diamantes avaliado na casa dos 742 mil reais. O craque já tinha utilizado essa peça luxuosa antes em um embarque da Espanha para a França, a página WatchDreamsBR, que fez a identificação da joia. Além de relógios, o craque gosta também de viagens luxuosas. Com viagens para Ibiza, na Espanha, Sardenha, na Itália e Búzios, no Rio de Janeiro, Vinícius Júnior sabe aproveitar bem suas férias. Se você acha que o jogador só entende de jogar bola, está muito enganado. Como a Audi é uma das patrocinadoras do time do Real Madrid, Vinícius Júnior pode usufruir de vários luxos que a empresa apresenteia para os jogadores. Em seu primeiro ano, a escolha do atleta foi um Audi Q8 50 TDI 4 Tiptronic. Com o motor V6, a escolha para a máquina foi na cor preta. Além disso, na época de seu lançamento, o carro nem vendia no Brasil. Na Europa, girava em torno de 117,5 mil euros, algo em torno de 655 mil reais. Já na segunda, a escolha foi um Audi A7, que ele ganhou no mesmo ano do primeiro. O motor do carro é de 340 cavalos e atinge a impressionante velocidade de 250 km por hora. Esse modelo é muito atraente, pois mescla o clássico com o descolado. Seu valor está entre 500 e 620 mil reais. No ano de 2021, o jogador optou por um carro na versão elétrica, o Audi e-tron Sportback 55. Conta com 408 cavalos de potência e com autonomia de 446 quilômetros. Elegância e esportividade é o que descreve esse veículo. O preço desse modelo no ano de 2022 gira em torno de 640 mil reais. Para completar sua frota, Vini ganhou um modelo modesto, entre aspas, da famosa fábrica alemã BMW, que também tem parceria com o Real Madrid. O possante escolhido por Vini é o i4 M50, avaliado em cerca de 430 mil reais. Nada mal, não é mesmo? Popularidade Em se tratando de números nas redes sociais, Vinícius Júnior não decepciona. Com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, o jogador em seu canal compartilha momentos únicos de sua vida pessoal, gameplays, além de reações de suas participações em jogos. Já no X, antigo Twitter, ele posta conteúdos mais políticos e promocionais. A rede conta com mais de 8 milhões de seguidores, 4 vezes maior que no YouTube. Entretanto, os números não param de impressionar, já que no Facebook, seus números somam mais de 12 milhões de pessoas acompanhando o jovem jogador. Porém, sua rede mais seguida é, sem dúvidas, o Instagram. Nele, Vinícius conta com mais de 43 milhões de seguidores, se mostrando uma ótima plataforma para divulgar propagandas. Sem dúvidas, Vinícius se provou um atleta muito popular. Negócios Além de entender de luxos mais materiais, Vinícius Júnior sabe também como escolher seus negócios. O jovem criou uma estrutura empresarial na Espanha que permite que o jogador receba um atendimento de primeira linha. Atualmente, há 8 profissionais totalmente dedicados às necessidades dele. As funções que cada um exerce são assessor pessoal de comunicação, gestor de imagem e comercial, chefe de cozinha, social mídia, videomaker, logística e gestão de saúde e desempenho. Um fisioterapeuta. Esse preciosismo pelo jogador é o que permite que ele seja o jogador mais caro do mundo, valendo 166 milhões de euros, ou 1,072 bilhão de reais, de acordo com uma análise da CIES, Centro Internacional de Estudo do Esporte. Porém, apesar de sua importância, seu salário no Real Madrid aparenta ser baixo para os modelos atuais, recebendo um valor anual de 3,2 milhões de euros, cerca de 20,2 milhões de reais. Mas, como é muito esperto, seus ganhos não ficam restritos ao salário no Real Madrid, e atualmente seus ganhos com publicidade são gigantescos, com valores em torno dos 40 milhões de reais por ano em termos de patrocínio pessoal. Algumas das empresas que ganham com a imagem do atleta são Nike, Gaga Milano, EA Sports e Pepsi. Sua imagem definitivamente vale milhões de reais. Fortuna. Apesar de já receber um alto salário, o clube do Real Madrid triplicou os salários do jogador de 3,2 milhões de euros para 10,5 milhões de euros, algo em torno de 56,3 milhões de reais. O objetivo dessa proposta do time espanhol é afastar times ricos e grandes, como o PSG, por exemplo, de tentarem conquistar o jogador. Com isso, a rescisão do contrato vai ficar custando cerca de 5,2 bilhões de reais. E como é muito jovem ainda no mundo das celebridades, a fortuna do jogador ainda não é muito alta para os padrões mais comuns. Mas, apesar desse detalhe, seu patrimônio pode lhe permitir uma vida bem confortável. Apesar de não se saber os números exatos, estima-se que gira em torno de 70 milhões de euros, ou 390 milhões de reais. Esse é um ótimo começo, não é mesmo? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.